Beijinho, beijinho, na festa dos 34 anos da Clarinha, o seu marido Amaro fez um discurso muito aplaudido, declarou que não trocava a sua Clarinha por 2 de 17, sabiam por quê? Porque a Clarinha era 2 de 17, tinha a vivacidade, o frescor e seduzia-se, o fervor sexual somado de duas adolescentes, no carro depois da festa o Marinho comentou, belíssimo o discurso de Amaro, e meu bem não dou nem dois meses para eles se divorciarem, marido quando começa a elogiar muito a mulher, Nair deixou no ar todas as implicações da duplacidade masculina, mas eles parecem cada vez mais apaixonados, protestou o Marinho, exatamente apaixonados até demais, lembra o que eu disse quando a Janice e o Pedrão começaram a andar de mãos dadas? É mesmo meu amor Gente, 20 anos de casados, e aí de repente começam a andar de mãos dadas como namorados? Eu sabia que tinha coisa por trás É mesmo meu amor E não deu outra, né? Divórcio e litigioso Você está coberta de razão Lembra do Mário com a Marli? Beijinho, beijinho, mulher formidável, e aí descobriram que eu estava tendo um caso com a gerente da loja dela, uma vergonha, coitada da minha amiga Você acha que o Amário tem outra? Ou outras, né? Nunca se sabe Acho que você tem razão, Nair Nenhum homem faria uma declaração de amor assim, do nada Eu sei que tenho razão É, você sempre tem razão Sempre eu não sei, então não exagero que eu não gosto de falsidade, viu? Você é uma mulher muito inteligente Muito, muito, muito carinhosa Muito companheira E muito sensata, meu amor Durante algum tempo, só se ouviu dentro do carro o chiado dos pneus no asfalto Aí, Nair perguntou Quem é ela, Marinho? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.